Música Guarda o dinheiro Esse aqui é o Royce Royce Olha E é de Audi S3 Gemma que a gente começa mais um vídeo top no canal Então deixa aquele likezinho Se inscreve que todo dia tem vídeo novo no canal Conteúdo tá diferente Tem muita coisa boa rolando Tenho certeza que você vai gostar Então mais uma vez Se inscreve Se você gosta de carro não vai se arrepender Todo dia tem muito vídeo de conteúdo diferente A gente grava Drift, Trek Day, Arrancada Carro de situação na Avenida Europa Carro de saída de evento É muito conteúdo legal Fechou? Tamo junto rapaziada e bora pro vídeo Agora essa foi mais uma clássica demonstração do porque eu adoro aqui Você literalmente não perde vídeo Quando a galera passa rápido demais a gente não pode postar porque é meio complicado Estar na Avenida Aqui o cara não pode acelerar demais Ele reduz a gente ouve o rompo igual foi agora Ele que tá arrumando pra gente gravar o treinamento da polícia E aí o que você prefere? Força americana ou força japonesa? Desculpa rapaziada O Camaro é lindo Mas Sou Ford de outra DM Eu vou dizendo Comenta lá embaixo qual você prefere Camaro ou 370Z? Opa Que boa Viu? Quer gravar meu carro? Esteja de 3 Uh, aí sim Chama lá no WhatsApp do Instagram Chamo lá Nois Parabéns Rapaz, barulho da porra Caralho, verra para um caralho Ele nem acelerou direito, graças a Deus, né? Porque ele tá na Avenida E mano, o bagulho fazendo um barulho da porra Sá de 3, velho O bagulho deve ter uns Juro pro Deus, mano Uns 350 cavalos Uou, olha os fuscas Um fusca e dois fuscas E aí, qual você prefere? O fusca turbo ou o fusca aspirado? O fusca com aerofólio Com aerofólio Olha aí Esse também é a fusca? Também é fusca? Qual você prefere agora? Ainda a manhã de aerofólio ou o meu? É com aerofólio É com aerofólio ou o fusca? Oh, x5 Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o Royce Royce. Vamos lá. 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 Caralho. É sequência. Vamos lá. 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 Duvido o radar ter pegado. Duvido. Ele freio, cara. Ele freio, cara. Tem uma Ferrari, né? Tem um freio de ISI, né? Olha o Munda Drive. Opa. Olha o Mustang. Maravilha! Qual das duas versões é melhor? Qual das duas versões é melhor? Qual das duas versões é melhor? Melhor? A do VDI. É mais rara hoje aqui no Brasil. É cara, infelizmente, mas é um motor 160 cv aspirado, um carro mais leve, é um carro tesão. Aí eu prefiro o Civic Si, mas sei lá, se você for montar pra arrancada, por exemplo, o VTI vai ir melhor. Carro aí, segundo. Não, é o Mustang, é o Mustang. O que? Meu barba de novo, barba não acerta carro. Meu. Você acertou o Mustang? Nem foda, devolve barba. Esse é o Lindo. Entendi, é o Lindo. Não, Lindo, nem vê. Não, falo o Lindo. quando a língua eu não tenho certeza do número mas eu sei que esse j8 se fica o pj8 que é de 96 a 98 no brasil ele teve poucas unidades para cá se não me engano foram 512 unidades só cv1 desse é raríssimo velho e olha o nome é fazer um pouco no policial o caso todo para o mundo policial que tem um custo azul a prisão vale a pena às vezes a regra é clara nos cantos é bom ali ó ó eu tô tentando gravar porra do carro o cara apertando meu mamilo aqui me acolhendo as crianças não que respeita as crianças não é muito linda eu tô indo até aqui aqui vai eu tô linda o arroz aqui vai o Gian eu estou assistindo eu estou eu estou ajustando eu estou feliz E aí o Thiago roubando o melhor piloto de drift do Brasil ele e Diego Higa ficam ali são parceiros ainda e agora mano esse carro tá lindo demais Thiago aí na moral parabéns irmão o bagulho tá lindo faz tempo que eu vejo esse carro e eu vou contar um segredo pra vocês eu quase comprei um carro desse antes do Jetta aí agora o carro tava 55 mil um carro desse hoje você não acha por menos 70, 80 mil Opa Opa É dono de Corse, dono de BMW cumprimentar a gente Tá diferente o bagulho Tô devendo pra todo mundo aí não Tô devendo pra tomar suas contas Pagar suas contas essa foto Tchau 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 Tem que ter um esportivo no vídeo Tchau Parabéns! A cota, né? Grava aí, vai! Ligar foi e voltou umas 10 vezes, né? Tira o zoom pra pegar o 2. Opa! Opa! Um litrinho foi, não foi? Com certeza! Você é muito raiz, passando um Porsche e filmou o Fusca. Ó, outro Porsche aí! Cara, a promoção, né? Se lavar o carro, você ganha um Porsche ali em cima. Tá aí do caralho, velho! Eu vou avançar! Tá lá! Opa! 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 Pega! Encontro de Porsche! Opa! Olha lá! Olha lá! Tô mais uma ali! Olha lá! Nossa! Coja velha da frente! Vai! Viu? Porsche! A minha teoria é certa, ninguém fala dub! Eu falo dub! Ninguém fala dub! É dub! Ninguém fala dub! Ninguém fala dub! Não consigo могут dar dubWhen isso! Eu sei, vem! Eu faloоды... Explica aí pra galera qual é a diferença do motor do Camaro pro do Zeto, por favor. Bom, o Camaro é o famoso 24 Galo, enquanto que o Zeto é o famoso EZ de Zeto, e aí tem o 2JZ, não é? Ah, vocês entenderam. Tá rindo que babaca, você ri porque eu não sei, né, papo trouxa? Uh, viado, puta que parada, meu Deus. Esse ronco lembra o meu estômago quando eu tô com fome. Blá, 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 blá. E aí o Camaro está no carro na frente aqui, né, mas não tem medo. Certo? Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não, isso lá. O que é que ficou ali? O que é isso? E assim a gente finaliza mais um vídeo top, tamo junto rapaziada, se inscreve todo dia, tem vídeo novo no canal e até mais.